Música Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o nome da ex-deputada federal Rebeca Garcia como superintendente da SUFRAMA. O decreto que oficializa Rebeca no cargo foi assinado pelo ministro Armando Monteiro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Rebeca era cotada para assumir a SUFRAMA desde maio deste ano. Entre as prioridades da nova superintendente está a política salarial dos servidores. Começou hoje a segunda fase da operação de apoio às famílias ribeirinhas afetadas ainda pela enchente e também pela vazante dos rios. 12 mil kits de limpeza vão ser distribuídos em 23 municípios do interior que ficaram em situação de emergência por conta da cheia. E agora se recuperam. O primeiro a receber é Coari. O objetivo é justamente para trazer a normalidade social com relação às famílias atingidas pelas enchentes. E ajudar as prefeituras dos municípios atingidos, no caso a Secretaria de Obra e as Secretarias Municipais de Saúde, para que evite as doenças que vêm com relação às descidas das águas e às sujeiras acumuladas nos municípios atingidos. Quanto à vazante, o comportamento dos rios ainda está dentro do normal. Algumas já estão no fim da seca e no início da enchente. Mas no Rio Negro, os próximos 20 dias devem ser decisivos para saber se a vazante será histórica ou não. São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Manaus, por enquanto, são os mais afetados. Agora uma notícia nada de animadora. O comércio aqui da capital reduziu em 50% as contratações temporárias para este fim de ano. Joel está preocupado com as contas atrasadas e tenta uma vaga temporária no comércio da capital. Para mim, serve qualquer emprego, entendeu? Tipo, para trabalhar e ganhar bem, ajudar na família. Ficou mais difícil para o Joel porque poucos comerciantes pretendem contratar nos próximos meses. O número menor de pessoas que vão receber salário e que esse salário poderia estar jogando de novo, comprando dentro do comércio. Isso é muito ruim. Só no Cine Manaus, 400 pessoas tentam uma vaga de emprego todos os dias. Até o presente momento, nenhuma vaga foi ofertada para os trabalhadores temporária, desde o final de ano. Os trabalhadores que tiverem cadastrado no programa serão encaminhados conforme o perfil solicitado pelas empresas do comércio de Manaus. A crise econômica derrubou a expectativa de faturamento dos varejistas. Dona de 18 lojas de roupas no centro de Manaus, esta empresária não vai contratar temporários para o fim de ano. Nós estamos no ramo do comércio aqui de Manaus há 40 anos. E durante esse período, esse ano de 2015, é o primeiro ano que não vai haver a contratação dessa mão de obra temporária. Na contramão da crise, esta loja vai precisar de 650 temporários. Grande parte dessas pessoas poderão permanecer conosco, né, por tempo efetivo. Há uma vez que se fala em crise, mas até aqui a gente ainda não sentiu a crise. A gente está acreditando muito mais que no ano passado. Luiz agarrou uma das vagas e quer mostrar trabalho para garantir a contratação efetiva. Como uma grande oportunidade, pretendo sim continuar. O Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto